Artipel, duas mega lojas, rua Assis 674 e rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. A polícia civil de Andradas prendeu agora tarde os dois suspeitos de terem matado a tiros Tamer Franco de 29 anos. Lembra daquele caso de Campessa? Essa imagem é de agora há pouco, vejam só vocês. Esse casal plantonista, esse casal é aquele casal que nós mostramos naquelas imagens que realmente deixaram muitas pessoas. Olha só essa imagem, você vai se lembrar dessa imagem na cidade de Campestre, uma BMW vermelha para na porta desse estabelecimento. O rapaz de boné chega acompanhado dessa jovem, dessa moça e ali ele efetua vários disparos contra duas pessoas. Vários disparos, esse de azul foi atingido também, ele sobreviveu, mas o outro infelizmente não teve a mesma sorte. Vamos lembrar desse caso, foi dia 30 de março lá na cidade de Campestre. O rapaz estava em uma loja, como eu citei, e aí deu ruim pra ele. Tales era a morada dele, a Carla, essa é a Carla, eles chegaram por volta das 8h30 da manhã naquele veículo vermelho e atiraram contra o Tamer. Essa motocicleta foi apreendida agora há pouco também pela polícia. Um colega dele, que também é funcionário da loja, tentou ajudar na época, você vai se lembrar, e foi atingido por disparos. As câmeras contaram tudo, aliás, essas câmeras, essas imagens colaboraram muito para o trabalho da nossa polícia. O suspeito chegou em um carro vermelho, uma BMW, acompanhado da passageira Carla. Ele desceu e sacou a arma, ao ver o funcionário na porta, ele pá, tiro, atrás de tiro. Ele atirou contra o chão e depois, covardemente, ele atirou também contra a vítima, sem chances de defesa para o Tamer, que acabou morrendo no local. Olha a imagem do rapaz aí, o amigo que foi atingido do Tamer, o amigo do Tamer que levou aquele tiro do tórax, ele conseguiu fugir. Depois disso, esse rapaz aí, na imagem, ele arrancou com o carro na contramão. Após um mês, esse cara, olha só, o crime completou agora? Trinta dias, trinta dias. Após um mês que o casal estava foragido, agora tarde, essa é a Carla, e aquele outro da imagem é o Thales, eles foram abordados e presos na zona rural de Andradas. O Thales, plantonistas, você vai entender bem. Você viu que há pouco ali nós mostramos uma arma, tinha uma arma ali na viatura da polícia, essa arma aí, essa arma, plantonista. O Thales portava uma arma com numeração raspada. De acordo com o delegado de Botelhos, Tiago Henrique do Nascimento Moreira, as investigações apontaram que o crime teria sido motivado por um triângulo amoroso entre Carla, Thales e a vítima, o Tamer. Na tarde de hoje, o delegado conversou com a jornalista Rosângela. A Rosângela é uma grande companheira nossa aqui de trabalho, ela que é lá do Jornal de Andradas, e é claro, ela concedeu essa entrevista aqui para a TV Plan, cedeu, aliás, me perdoem, essa entrevista aqui para a TV Plan, e você acompanha com exclusividade aqui no Plantão 47. Bora lá! Desde o dia do crime, que apareceu no dia 30 do mês passado, a Polícia Civil vem dando esforço para a gente tentar capturar os dois. Tão logo a gente identificou a autoria deletiva, a gente representou pela prisão preventiva, do Thales e da Carla, essa medida foi prontamente autorizada pela Justiça da Comarca de Campestre. Desde então, a Polícia Civil vem dando esforço, tanto aqui em Botelhos, em Campestre, e também em Andradas, e hoje conseguimos identificar o local onde eles estariam escondidos, e foi possível dar o cumprimento à prisão dos dois. Foi o desenvolvimento de um trabalho de investigação da Polícia Civil mesmo. O dia do crime, inclusive, a Polícia Militar tentou, efetou uma perseguição com eles aqui, tentando localizá-los, mas perdeu o rastro deles aqui, próximo a Ibitur de Minas. Então, com base nessa informação da rota de fuga que eles traçaram, né, com o apoio da Polícia Militar, a gente iniciou essa investigação, visando localizar o possível local de esconderijo deles. Não é um costume da nossa região ter crime de modo tão cruel, né. A princípio, trata-se de um motivo passional, em virtude de um triângulo amoroso existente entre os três, o Tales, o Elton e a Carla. Na ação delituosa, na execução do Tamer, tentativa de homicídio da vítima Marcelo, ele utilizou duas armas de fuga. Nós apreendemos hoje uma arma de fogo, que está com a numeração raspada, né, mas agora vamos aguardar o resultado da perícia para poder comprovar se essa arma foi ou não utilizada. No momento da abordagem policial, ele não esboçou qualquer reação, foi tão logo rendido, tanto ele quanto a Carla, imobilizado e se conduzido até a delegação. Agora nós vamos lavrar o flagrante pela fossa ilegal de arma de fogo com a numeração raspada, vamos encaminhá-lo ao presídio onde ele vai ficar a despoio. Que coisa, hein, gente? A polícia chegou, então, até o paradeiro desse casal que, infelizmente, né, as imagens contam tudo, né, acabaram tirando a vida do Tamer lá na cidade de Campes. Parabéns à polícia, que foi pra cima e deu essa resposta rápida, principalmente aos pais do jovem que foi assassinado, né, que estão sofrendo muito. Ah!